O Coreia do Sul, nas primeiras conversações diretas entre as duas Coreias, em dois anos, o responsável sul-coreano diz que Pyongyang ofereceu envio de delegação de alto nível às Olimpíadas de Inverno em Pyongyang. China, presidente chinês Xi Jinping e homólogo francês Emmanuel Macron presenciam a assinatura de acordos empresariais no valor de bilhões de dólares. A Cisjordânia reconde entre manifestantes palestinianos e forças de segurança israelitas junto a posto de controle na Cisjordânia. Itália, polícia italiana e alemã prendem mais sem suspeitos numa vasta operação antimáfia nos dois países. Sará, partes do deserto Sará estão agora cobertas de neve, algo raro, no mais quente e maior deserto do mundo.